Começo por agradecer os comentários e as questões que foram lançadas pelo deputado Rodrigo Saraiva e pela deputada Paula Santos. Começaria na minha resposta, que é mais dirigida à deputada Paula Santos, pelo seguinte. Em primeiro lugar, dizer-lhe, senhora deputada, que o PSD é um partido muito responsável e é um partido que acredita na capacidade do poder local e é um partido que acha que quanto mais próximos estamos das populações, gerimos com mais eficiência e gerimos melhor. As pessoas que estão no poder local são pessoas com um grande espírito de missão e conseguem prestar o melhor serviço às pessoas. E nós, sentindo que este processo se andava a arrastar por parte do Governo, que nunca mais chegava a um consenso com a Associação Nacional de Municípios, sendo um partido responsável e apesar de na altura não apoiarmos o Governo, contrariamente aos senhores que o suportavam, nós, pensando nos autarcas, pensando nas populações, pensando que podíamos dar o nosso contributo para que o trabalho fosse feito de forma mais correta e com mais eficiência, nós sim demos a mão, demos a mão e colocámos condições, senhora deputada, condições que eu ainda há bocado li aqui no acordo que foi celebrado. Só que, infelizmente, o Partido Socialista fala, apregoa e depois não cumpre as condições. Mas nós continuamos com o nosso sentido de responsabilidade e não como os senhores que suportavam o Governo, mas que depois criticavam as medidas do próprio Governo. Mas chegavam aqui e aprovavam tudo e suportaram-no. Um Governo que não tinha ganho as eleições. Mas nós, pode-lhe dizer, nós acreditamos no poder local, acreditamos na descentralização, acreditamos na desconcentração do poder, acreditamos nos autarcas. E depois, em relação aqui ao Sr. Deputado Rodrigo de Saraiva, dizer-lhe que, efetivamente, nós somos um partido que começou no poder local. Homens e mulheres boas, cheias de ambição para as suas terras, que o infraestruturaram, que o humanizaram, que deram aquilo que era básico, água, saneamento, infraestruturas, educação. Que eu, muito para além daquilo que eram as suas obrigações, gente de facto boa. E foi essa gente que está na base do PSD. E, portanto, estando eu aqui, somos um partido plural, diversificado, como os senhores sabem, mas estando eu aqui, os autarcas do meu país e as pessoas do meu país podem ter a certeza que eu e os meus colegas do PSD iremos sempre defender esse poder local, as pessoas que estão no terreno, porque, sobretudo, o que nós queremos é o melhor para Portugal. E está provado que uma política centralista não traz desenvolvimento a Portugal. Portugal está cada vez pior na cauda da Europa, como os senhores também o têm referido. E temos que inverter este processo e rapidamente, porque, sinceramente, eu estou cansada de ver território abandonado, território improdutivo, território onde as pessoas têm que fugir para Lisboa, porque é o único sítio onde os jovens da minha terra têm alguma oportunidade para viver. Muito obrigada.